Tomada de voo aqui nessa propriedade de 1.815 hectares de área total, aqui no sul do estado do Tocantins, na região de Araguaçu, uma das melhores regiões aqui do sul do estado. Essa fazenda tem topografia plana com índice provamétrico de 1.800 a 1.900 milímetros ano. Eu já quero logo te informar o valor dessa propriedade. Ela saiu hoje por 15 milhões de reais, 8.983 reais o hectare, 43.478 reais o alquírio e o ano, de 4.84 hectares. Portanto, negociável. Essa fazenda tem casa-sede, casa de funcionário. O corral da propriedade é coberto com balança, preto e embarcador. A fazenda são 14 represas na propriedade, margeando o rio. Essa fazenda são 35 divisões de pastos, formado em braquiária, quicuia e andropógon. Margeando o rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.